Olá pessoal, seja bem-vindo para mais uma aula. E hoje vamos falar um pouco mais sobre a variedade da uva Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon contém uma boa capacidade de envelhecer por conter uma alta concentração de tanino. Por isso, ela é utilizada nos melhores vinhos de muitos países. Nesta imagem eu posso mostrar onde a Cabernet Sauvignon é mais cultivada. Eu tenho ali nos Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil, França, Portugal, África do Sul. Ele é produzido na China também e na Austrália. Mas a Cabernet Sauvignon é nativa realmente da região de Bordeaux na França. Ela é nativa de lá, foi criada lá. Falando um pouco mais da Cabernet Sauvignon, vamos identificar o estilo do vinho. Geralmente, vinhos com a uva Cabernet Sauvignon, eles são vinhos tintos encorpados, como alto teor de tanino, uma cor rubi bem forte e um sabor bem frutado. Como os vinhos com a Cabernet Sauvignon geralmente são bem encorpados, são bons também para harmonizar com pratos de sabores mais fortes, assim como ele. Bom, falando em aromas e fruta, vamos para os principais aromas da Cabernet Sauvignon. Ela contém aromas de cereja preta ali, que é bem, bem marcante na Cabernet Sauvignon. Groselha preta, pimentão vermelho, algumas especiarias e cedro. Só que tem as influências climáticas, quando o vinho é produzido em climas mais quentes, onde a uva amadurece mais rápido, o aroma dele está mais voltado para a cereja preta. Quando ela é produzida em climas mais frios, ele está voltado para o aroma do pimentão vermelho. Também podemos identificar a escala aromática do vinho. Essas escala aromáticas aí são possíveis aromas que você pode identificar no vinho. Aí você dá uma olhadinha, marca todos esses aromas, marca num caderninho e depois você pode identificar na uva Cabernet Sauvignon. Lembrando que são possíveis aromas, não quer dizer que você vai sentir o aroma da ameixa cega ou do figo. Lembrando que você tem que ter uma referência desse aroma, você tem que ter sentido esse aroma em alguma parte da sua vida, tem que estar treinando a sua escala olfativa, a sua saúde olfativa. Está sempre ali cheirando, experimentando coisas novas para ter uma referência do aroma. Agora vamos falar um pouco mais do perfil da uva Cabernet Sauvignon. Eu dividi aqui em cinco partes, que é fruta, corpo, tanino, acidez e álcool. Fruta nada mais é a, o que já está dizendo é fruta ali da uva, o sabor frutado, o aroma frutado da uva, o doce, vamos se dizer assim, né? Quanto mais fruta o vinho tem, você vai sentir mais um pouco do doce ali do vinho. O corpo, o corpo eu costumo dizer que eu separo ali como se fosse um leite desnatado e um leite integral. Se você colocar um leite desnatado na boca, ele vai ter menos corpo que um leite integral, né? O leite integral vai pesar mais na boca, você vai sentir mais o leite. Isso é o corpo do vinho. Tanino, para quem não sabe, é a mesma coisa que você pegar e comer uma banana verde, né? Vai dar uma dringstigência na sua boca, né? Você vai sentir que é como se fosse um, se você chupasse um caju verde ou coisa do tipo. A acidez e o álcool Bom, a Cabernet Sauvignon, ela tem uma fruta média para alto, tá? É um vinho bem frutado. Não é muito frutado, mas contém uma fruta legal. Geralmente são vinhos bem escorpados, né? O corpo alto, taninos médios para alto, acidez média e o álcool médio para alto. Então você consegue enxergar que a Cabernet Sauvignon geralmente são vinhos bem encorparos. E só para comparativo de cor, eu coloquei na tela a Cabernet Sauvignon no centro, a Pinot Noir do lado esquerdo e a X-Rá do lado direito. Para você ter um comparativo melhor de cor, né? Você vê que a Cabernet Sauvignon tem uma cor... Uma corubir bem forte. E falando um pouco mais de temperatura e guarda, a temperatura ideal para se guardar a Cabernet Sauvignon é entre 16 e 18 graus Celsius e a guarda máxima é de até 10 anos. Lembrando que esse tempo de guarda, né? É somente se o vinho for um vinho feito para guarda. Mas lembrando que geralmente somente 2% dos vinhos produzidos no mundo é feito para se guardar. Os outros vinhos geralmente são para ser consumidos rapidamente, de 2 anos a 5 anos no máximo. Bom pessoal, obrigado por assistir até o final e esperem que em breve terá mais vídeos, tá bom? Valeu, tamo junto.